E continua a discussão sobre o banimento do Telegram no Brasil. O pessoal continua com essa lorota de que vão banir o Telegram no Brasil. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Jornal Ancaps, o Gabriel Penha e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Bom, eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal. Não há nenhuma base jurídica para isso. O juiz pode determinar o banimento do Telegram, a proibição do Telegram? Pode só se estiver agindo da cabeça dele. Porque na lei não tem nada que permita, não tem nada que exija que uma empresa tenha representação no Brasil para ser usada na internet brasileira. Aliás, existem inúmeras empresas que não estão fisicamente no Brasil, que não têm nenhuma representação no país. E que são usadas aqui no Brasil de forma muito ampla e coisa e tal. Então não tem porquê, não tem lógica nenhuma. Essa decisão seria uma decisão do tipo de legislação judicial. Cara, o juiz está legislando na hora, está inventando esse troço. E aqui a notícia que a gente tem é que o Ministério Público Federal de São Paulo disse que o aplicativo de mensagens pode ser alvo de medidas judiciais de curto prazo, até mesmo suspensões temporárias no Brasil e coisa e tal. O que é um absurdo, porque o próprio STF determinou que o WhatsApp não pode ser alvo de punições de suspensão temporária como medida judicial. Isso já acontece no Brasil. Lembra que houve uma época que volta e meia os juízes determinavam a proibição do WhatsApp, o bloqueio do WhatsApp e coisa e tal. E finalmente o STF teve a decisão correta na época de falar, não, não pode, não pode proibir o WhatsApp no Brasil, porque é um aplicativo que um monte de gente usa. A mesma coisa vale para o Telegram. É um absurdo o que eles estão fazendo. Não tem lei dizendo que pode bloquear aplicativo no Brasil. Não existe isso. Essa medida cautelar não está implementada em legislação nenhuma. Então é um absurdo uma decisão tomada nesse sentido. Isso quer dizer que eles não vão tomar essa decisão? Não. Como vocês estão vendo, o STF, agora com essa visão nova, agora que vale tudo se for para tirar Bolsonaro, eles podem perfeitamente tomar essa decisão e outras muito piores. Mas sabe Deus o que eles vão fazer de aqui até a hora da eleição nesse processo, porque já perderam as amarras completamente. Eles já não veem mais nenhuma necessidade de se guiar por aquele negócio, aquele monte de rabisco lá que tem na Constituição, aquele monte de papel rabiscado que é a Constituição brasileira, para eles não quer dizer mais nada. Já estão mais ancaps que a gente. Foda-se a Constituição que importa, sou eu, eu que mando aqui, coisa e tal. Só não são ancaps porque eles ainda usam de violência contra pessoas inocentes. Então, não. Mas em termos de desprezar a Constituição, os ancaps estão aqui, o STF estão aqui. É pau a pau o negócio. Mas, enfim, no final das contas, está o Ministério Público Federal alertando e coisa e tal. Mas é aquilo que eu falei. O que eles estão fazendo aqui? Eles estão tentando convencer o Pavel Durov a fazer alguma coisa. A pelo menos abrir um caminho de comunicação em qualquer coisa. Se o Pavel Durov falar assim, Oi, pessoal do TSE, já vou aceitar isso como um ganho. Porque já vão poder dizer que não, que o Pavel já entrou em contato com o TSE e aí, em caso de problema de fake news, a gente vai falar com ele, coisa e tal. Mesmo que ele não tenha se comprometido a fazer nada para o TSE. Porque ele não vai se comprometer. O cara está brigando com o Putin na Rússia. Ele saiu da Rússia para ir para Abu Dhabi justamente para evitar a censura lá na Rússia. Então, no final das contas, ele não vai comprar essa briga com o TSE aqui no Brasil. Não tem porquê. Ele sabe que o grande valor do Telegram está justamente em ser uma alternativa ao WhatsApp. Se ele ficar igualzinho ao WhatsApp, pronto, acabou. Não tem nenhuma vantagem para alguém usar uma coisa ou a outra. Enfim, fica com esse negócio aqui. Agora, já tem gente com a ideia correta vendo essa coisa pelo lado que eu já falei aqui várias vezes. A cúpula da PGR, lembra? O Ministério Público Federal responde à Procuradoria Geral da República. Não é uma relação hierárquica, mas é uma relação processual. A PGR pode intervir num processo, dependendo de como for esse inquérito aqui, do que estiver nesse inquérito, e determinar alguma coisa. E a cúpula da PGR, ela vê problemas nesse negócio também de proibir o Telegram. É lógico que muita gente vai dizer, ah, o Augusto Aras, é lógico, ele é aliado do Bolsonaro, não vai querer que banam o Telegram porque quer que o Bolsonaro ganhe. E é uma maneira de você ver isso. Mas se você ver os argumentos que ele coloca aqui, são muito razoáveis. São os argumentos que eu falo aqui o tempo todo, né? O que ele vê é o seguinte, primeiro que segundo os especialistas ouvidos pela Veja, pode-se revelar uma medida inócua e até provocar o efeito contrário, ampliando a disseminação de desinformação. Ó, o que eu falei aqui é inócuo. O cara fala literalmente, o cara viu meu vídeo, deve ter visto meu vídeo, não é possível. Ele falou que não, em dois cliques eu consigo mudar o proxy, o servidor que faz a intermediação do tráfego, ou instalar um VPN, e daí pronto, acabou, não consigo, qualquer bloqueio que tenha no meu Telegram, não vai ser efetivo. Então, isso é um risco que o pessoal corre com esse tipo de medida, por quê? Uma vez que eles façam isso pro Telegram, que o pessoal aprenda VPN, vai acontecer o que já acontece na Rússia, o que já acontece em vários outros países em que tem esse tipo de proibição inefetiva. A população aprende a usar VPN, aprende a usar as medidas contrárias ao governo. E aí o que vai acontecer? Aí a justiça vai ter muito menos poder. Da próxima vez que tentar banir alguma coisa realmente sensível, não vai adiantar mais porque as pessoas todas já sabem contornar a internet. É totalmente inócua essa proibição do Telegram, e pode piorar a situação, mesmo vendo a coisa do ponto de vista da jurisprudência do direito justapositivado brasileiro. É lógico, não preciso dizer pra vocês que do ponto de vista libertário, para com isso. Como assim proibir coisa? O cara não tá agredindo ninguém, usa o Telegram se você quiser, se não quiser não usa, então não tem nada de errado nisso daí. Desinformation, desinformação, fake news, a mídia tradicional fala muito mais do que no Telegram, do que na internet. Não tô dizendo que não tenha fake news na internet, é lógico que tem, é lógico que tem problemas. A televisão faz muito pior, devia proibir a televisão então. Mas enfim, é isso daí. Não vai dar em nada esse negócio da proibição. Eu acho que ainda vão chegar nesse negócio de tentar, estão tentando ainda ter um resultado lá com o Pavel Dorovi, mas não vão conseguir nada e vai ficar por isso mesmo, porque, na boa, não adianta, não tem nenhuma solução. Ainda tem o aplicativo Bolsonaro TV, vocês viram? É, tchau o negócio, esse pessoal tá num mato sem cachorro. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.